Jorge Nicola vem à tona, e revela interesse do Fortaleza em meia de clube paulista. O Fortaleza foi eliminado de maneira precoce da Libertadores e com isso, o foco em questão de competição internacional se tornou a sul-americana. Mas, a diretoria está ciente de que precisa ir ao mercado para reforçar o elenco se quiser conquistar algum título de maior importância no ano. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, um dos nomes no radar do leão do piscê do meia Gabriel Barros, de 21 anos, do Ituano. O jogador é um dos destaques do clube que eliminou o Ceará na Copa do Brasil e também disputará a semifinal do campeonato paulista. O galo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, 19. O nome em questão está em alta no mercado, estando no radar do Botafogo e do Santos. O Peixe chegou a formalizar uma proposta de empréstimo nos últimos dias, mas o Ituano quer vender o atleta definitiva. Apesar do interesse, a negociação deve ser complicada. Isso porque além de enfrentar concorrentes, o Ituano prioriza a venda do jogador, sem abertura para um empréstimo. Além do clube paulista, Gabriel jogou nas categorias de base do Flamengo. Obrigado.